Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai ver aí um assunto que muita gente me pergunta, vocês veem aqui eu usando em quase todos os vídeos, em quase todos os cursos e treinamentos e eventos que a gente está participando, vocês sempre veem que tem algumas coisas diferentes acontecendo no editor de texto, então muita gente pergunta o que eu uso de plugins, quais configurações que eu uso ali no meu VS Code e no vídeo de hoje então eu resolvi separar aqui, trazer para vocês para compartilhar quais são os plugins, as extensões do Visual Studio Code que eu utilizo, tá bom? Então esse é um vídeo bem direto ao ponto, vou mostrar para vocês e depois vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo para vocês poderem explorar e algum desse vídeo eu vou explicando aí rapidinho quais são essas extensões que eu uso e para que serve cada uma delas, beleza? Então, bora para o vídeo. Então eu separei aqui uma breve listinha e já deixei aberto aqui o meu Visual Studio Code, se você nunca instalou uma extensão no Visual Studio Code, para instalar uma extensão você pode vir aqui nesse ícone aqui que são três quadradinhos de um deles saindo, você clica aqui e ele já vai trazer uma lista aqui das extensões instaladas e das recomendadas e você pode pesquisar aqui por uma infinidade de extensões do Visual Studio Code. Essas extensões elas trazem funcionalidades extras, assim como a gente tem, por exemplo, as extensões do Google Chrome, que vem ali e tem um navegador e eventualmente tem alguma feature extra, alguém vai lá e desenvolve essa funcionalidade para ser acoplada ao navegador no formato de extensão, no formato de plugin. O Visual Studio Code segue essa, tem essa mesma filosofia, então a gente tem ali o editor de texto, com a sua função principal que é de nos permitir digitar e trabalhar ali com edição de projetos e enfim, e a gente pode adicionar algumas funcionalidades extras. Até recentemente trouxe um vídeo mostrando uma dessas extensões bem poderosa, que é o Thunder Client, que é uma alternativa ao Postman e tem diversas extensões bem poderosas no VS Code. E eu uso algumas delas para me ajudar no dia a dia trabalhando com no Cypress. E a primeira delas é o ES6 Mocha Snippets. O que que é o ES6 Mocha Snippets? Eu vou colocar aqui, ES6 Mocha Snippets. O ES6 Mocha Snippets ajuda, assim como todos os Snippets, né? Na verdade, todos os plugins ou frases ou posts que falam sobre Snippets, falam sobre trechos de códigos pré-prontos, que a gente já deixa ele meio preparados para a gente usar em algum momento. Então o ES6 Mocha Snippets é uma extensão que traz alguns desses trechos de código pré-prontos para a gente não perder tanto tempo digitando todo esse trecho de código na mão. Então vamos para um exemplo aqui. Eu vou abrir, eu vou trocar aqui a linguagem para JavaScript no meu editor de texto. E digamos que eu quisesse escrever um novo teste, né? Ao invés de eu escrever tudo na mão, describe, abrir parênteses, colocar as aspas, virgula, arrow function, né? Tudo isso aqui na mão, eu posso com o ES6 Mocha Snippets, somente digitar Desk, ele já traz aqui as opções, no caso é essa segunda, eu dou um tab e ele já digita tudo para mim. Para casos onde eu tenho mais trechos, normalmente a gente tem um describe e um it dentro, ou um context e um it dentro. Então a gente pode usar essa mesma extensão para facilitar ainda mais. Por exemplo, vou usar aqui o atalho do describe and it, ele vai trazer tanto o describe, pré-digitado, quanto o it. E isso aqui nos ajuda muito na produtividade do dia a dia. Esses snippets aqui nos ajudam muito. E o ES6 Mocha Snippets nos ajuda a poupar um bom tempo aí com os trechos de código relacionados ao Mocha. Então a primeira extensão é o ES6 Mocha Snippets. A segunda extensão é o Cypress Snippets. Ele tem a mesma finalidade que o ES6 Mocha Snippets, só que com Snippets de código relacionados ao Cypress. Então eu vou vir aqui novamente. Vou mostrar para vocês. Cypress Snippets. E ele traz aqui alguns trechos de código relacionados ao Cypress. Por exemplo, o before each, o context, o each também. Traz, por exemplo, comandos relacionados a comandos do próprio Cypress, como o visit, o get, o find. Então tem uma lista bem extensa aqui de comandos. E assim como o ES6 Mocha Snippets, ele serve para nos ajudar a não perder tanto tempo digitando tudo na mão. Então olha só que interessante. dentro de um bloco aqui, describe, vou usar aqui, desk, describe init. Aqui dentro do each, digamos que eu quero fazer, eu quero visitar uma página. Ao invés de digitar cy.visit e colocar aqui o site que eu quero visitar, eu posso simplesmente usar o atalho do Cypress Snippets. CYV, ele já traz a opção aqui, eu dou um tab, ele já completa para mim. Um outro exemplo para um comando um pouquinho maior, por exemplo, para o cyrequest. Olha só a quantidade de código que ele digita para a gente sem a gente precisar digitar tudo isso aqui na mão. Então isso aqui no dia a dia, quando a gente está trabalhando com projetos grandes e a gente está tendo que digitar muito código, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, ter esses Snippets aqui nos ajuda muito, né? Porque a gente vai digitando muito rápido e a gente não perde a nossa linha de raciocínio, a gente consegue seguir uma sequência sem ter que perder tempo ali digitando tudo na mão. Então, esse plugin, que é essa extensão, ajuda bastante nisso. Beleza? A próxima extensão que eu uso é o Add Only. Esse Add Only, ele é bem simples, mas ele tem uma finalidade bem bacana. O Mocha, né? Ele tem a funcionalidade de que a gente possa executar somente um teste ou que a gente possa pular um teste de acordo com a nossa switch. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, vou duplicar. Acho que isso aqui eu tenho que estar dentro de uma spec. Então, vou aproveitar que eu estou dentro de um projeto aqui do Cypress. Vou vir aqui em Actions. E o Add Only, ele nos dá qual funcionalidade? Quando a gente tem aqui uma grande série de cenários, até vou dar um spoiler aqui já de um outro plugin que eu uso. Quando a gente tem um monte de cenários, a gente quer adicionar o it.only. Pelo amor de Deus. It.only. Para executar só esse teste aqui dentro da spec. O Add Only traz uma funcionalidade relativamente simples, mas muito útil para o dia a dia, que é de adicionar esse ponto only aqui com um clique e de remover ele também com um clique só. Então, posso adicionar o only, posso remover. Add Only, Remove Only. Então, é bem bacana também o Add Only. Não mostrei para vocês aqui na lista de extensões, mas está aqui. Add Only. Então, vamos para o próximo plugin, que eu já dei um spoiler para vocês, mas que é o Fold Plus. Então, eu vou colocar aqui. Fold Plus. Ele traz aí alguns comandos relacionados à identação e, principalmente, interações ali com o código-fonte para quando, por exemplo, a gente quer expandir vários trechos de código ou quando a gente quer minimizar vários trechos de código. Então, o Fold Plus, ele traz essa facilidade para a gente. Eu uso bastante para, por exemplo, quando eu tenho uma spec com muitos testes e eu quero minimizar para visualizar só o título dos testes. Eu uso o Fold Plus para minimizar os blocos de código, mantendo só no nível que eu quero, que é o nível de nome. Então, olha só. Eu já fiz isso agora há pouco ali. Então, eu vou fazer aqui de novo em uma outra spec. Por exemplo, eu vou pegar essa de files. Vamos ver se ela tem bastante teste. Ela tem bastante teste. Eu vou selecionar aqui o it. Ou posso só clicar na linha, se eu não me engano. Com o int.p. Fold Plus. All Same Level as Cursor. Aí, olha só que interessante. Ele deixa todos os blocos de mesmo tipo ali, né? Blocos irmãos, vamos dizer assim. Ele deixa no mesmo nível que a gente selecionou, da linha que a gente selecionou. E isso ajuda bastante ali no dia a dia, né? Porque se a gente fosse que clicar um a um aqui para minimizar, a gente também perderia um pouquinho de tempo. Então, são pequenos detalhes, mas que nos dão aí alguns segundos. Que para um dia, às vezes viram minutos. E para semanas, a gente acaba ganhando muitas horas aí de produtividade. Então, esse é uma outra extensão bem interessante aí para vocês terem no seu leque de ferramentas, que é o Fold Plus. Opa, estou indo sem pular errado. Show de bola. Então, já passamos da metade dos plugins. Agora, a gente vai aí para os plugins finais, tá? Para a segunda metade. Então, vamos lá. O próximo plugin aqui que eu utilizo é o Bracket Pair Colorizer 2. E por que o Bracket Pair Colorizer e por que o 2? Primeiro, o Bracket Pair Colorizer, eu vou chamar ele só de Pair Colorizer. Ele serve para isso aqui. Digamos que eu esteja em um arquivo e esse arquivo tenha muitos níveis. Por exemplo, eu tenho uma chave, abre e fecha chaves. Aí eu tenho abre e fecha parênteses. Aí eu abre e fecha parênteses de novo. Aí eu abre e fecha parênteses de novo. Aí aqui dentro eu tenho outra chave. Se a gente não tivesse o Bracket Pair Colorizer, tudo isso aqui estaria com a mesma cor. Pelo menos as chaves estariam com a mesma cor e os parênteses estariam com a mesma cor também. E para specs, principalmente para specs, onde a gente tem vários blocos, abre e fecha parênteses, abre e fecha, abre e fecha, tudo de novo. Isso às vezes começa a ficar muito confuso. Porque o bloco começa aqui e às vezes a gente não consegue se guiar só por essa linha aqui de referência. Às vezes a gente precisa de fato entender onde que inicia um e onde que fecha o outro. Até porque, olha só, se a gente fosse guiar só pela linha de referência, isso pode dar até um pouco de confusão visual. Porque, olha só, a abertura, claro que aqui eu não identei nada, mas aqui a abertura estaria no mesmo nível de fechamento. Claro, isso aqui é um péssimo exemplo porque eu não identei nada. O correto seria eu ir quebrando a linha e assim e tal. Mas, enfim, o bracket pair colorizer nos ajuda a ter uma referência visual para os nossos blocos. Então, eu vou ter a abertura e fechamento de mesma cor. No próximo nível ele muda de cor e vai sempre fazendo essa relação. E isso para projetos, principalmente para arquivos muito grandes, ele ajuda muito para a gente não se perder onde que está iniciando um bloco e onde que ele está sendo fechado. Então, esse é o bracket pair colorizer. E por que o 2? Porque o 1, isso eles até explicam aqui na documentação. As diferenças é que o V2, ele usa a mesma parsing engine, mas a mesma parsing engine que o VS Code. Então, ele é um pouco mais rápido e mais preciso. Então, tem o bracket pair colorizer 1 aqui, mas esses dois ele é mais rápido e mais preciso. Pelo motor que ele usa ali para fazer o parsing das cores. Então, esse é o bracket pair colorizer. O próximo plugin que eu utilizo é o material icon theme. Esse aqui é um plugin que até não traz tanto de produtividade, mas que ele é importante também para ter referência visual. Material icon theme. Vocês devem ter percebido, eu gosto, eu particularmente gosto de ter referências visuais quando eu estou programando, desenvolvendo aqui algum projeto. E o material icon theme, ele nos ajuda a ter uma referência visual na parte externa aqui do nosso código que são os arquivos. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma pastinha de examples, ele adiciona essa pastinha verde com uma imagenzinha. Quando é uma spec, ele adiciona esse ícone aqui. Quando são plugins, ele adiciona esse ícone. Quando é um node modules, quando é um arquivo JSON, package JSON, yarn lock. Então, sai por JSON aqui. Então, cada um, ele tem uma referência. Quando é um arquivo só JavaScript, então fica bem visual. E se, eventualmente, a gente errar ali alguma extensão, a gente vai ter também uma referência visual de quem a gente errou. Sei lá, se eu digitar aqui novo ponto e digitar sem querer KS. Ó, ele não vai ter um ícone. Eu já vou ver. Opa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. E aí, quando eu corrigir, JS, eu vou ver. Opa, agora, pelo menos, a extensão do arquivo está certinha. Então, também é um detalhe bem pequeno, mas que são pequenos detalhes que, quando juntos, em longo prazo, acabam fazendo uma grande diferença. Tá bom? Bom, então, o Material Icontin, o penúltimo plugin que eu utilizo é o Cypress Helper. Esse é um dos mais legais e que até daria um vídeo completo, assim, falando dele, porque ele tem muitas funcionalidades. Então, olha só a quantidade de funcionalidades que ele tem, ó. Relacionados a Custom Commands, relacionados a Step Definitions, Other. Então, a gente pode, ó, Fichter Path Auto Completion, Alias Auto Completion. Então, tem muita coisa aqui que ele pode fazer. Algumas coisas que ele pode fazer que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem o Auto Completion, quer dizer, o Auto Completion não, né? O Go To Definition dos Custom Commands. Então, se eu colocar aqui um novo Custom Command, por exemplo, Agile Drops. Agile Drops. Abre. Vou salvar. Quando eu acionar esse Custom Command aqui, pegar aqui um teste qualquer. Vou colocar aqui nessa última linha. Sai ponto. Agile Drops. Quando eu segurar o Control e clicar nesse, olha só, ele já mostra o Custom Command. E quando eu clicar aqui, ele vai lá pra implementação do meu comando customizado. Então, isso já dá uma ajuda e tanto, né? Porque muita gente usa comandos customizados e ter essa possibilidade de ir pra definição daquele comando customizado e até de pré-visualizar aqui a implementação, isso ajuda muito, assim, no dia a dia, né? Porque a gente não precisa ficar indo manualmente, aqui, navegando, aqui, pela árvore de arquivos até chegar no comando e depois ficar scrollando aqui até achar o nosso comando, né? A gente já consegue fazer o caminho direto. Então, essa é uma das funcionalidades que ele tem. E uma outra bem interessante também é a do Alias e das Fixtures, de Auto Complet das Fixtures. Então, por exemplo, se eu quero usar aqui uma Fixture, sai ponto Fixture, tá? Quando, olha só, ele já traz aqui as Fixtures que eu tenho dentro da minha pasta de Fixture. Então, eu só clico e ele já preenche aqui com a tecla sintaxe correta, né? A gente precisa passar só o nome quando a gente aciona a Fixture, então a gente já traz as teclas sintaxe correta. Então, esse é um exemplo bacana. E um outro é do Alias. Ele já falou da Fixture e tem o Alias. O que é um Alias? Quando eu tenho, por exemplo, um elemento aqui ou uma interception, né? Uma rota. Por exemplo, pegar aqui um elemento, ponto, elemento, fictício, né? E o Alias é quando a gente coloca o S. Então, eu vou colocar aqui esse Alias como elemento, tá? Aí, o que que ele nos ajuda? Quando eu der um novo SciGet aqui, colocar aqui e der um arroba, ele já traz aqui, ó, como terceiro o elemento. Até essa classe aqui, pelo visto, tem outros Alias. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Ponto S. Ponto S. Eu não sei se ele tem outros Alias dentro desse arquivo aqui ou dentro do projeto todo. Mas, o que ele faz é isso, né? A gente dá um arroba aqui. SciGet, arroba. E ele traz o autocomplete aí, os Alias que a gente tem dentro do projeto. E isso é bem bacana também, porque, às vezes, a gente vai definindo vários Aliases, né? E depois a gente não lembra qual a sintaxe que a gente utilizou, como a gente digitou aquele Alias. E ter essa funcionalidade aqui de autocomplete dos Alias acaba ajudando bastante também na produtividade ali do dia a dia. Tanto para rotas, quanto para elementos ou para qualquer outra coisa que a gente queira salvar, como o Alias. E, como eu disse, né? Essa extensão aqui é cheia de funcionalidades. Vale a pena vocês também darem uma olhada e explorarem cada uma dessas funcionalidades aqui, porque tem bastante coisa mesmo. Beleza? Ah, tem aqui, ó. KeyPress Events. Que seria... Vou colocar aqui um outro exemplo. Elemento, que seria... Vou usar os dois aqui, ó. KeyPress. Vou colocar aqui elemento. Que é as teclas que a gente pode usar aqui no Type. Então, olha só. Eu abro chaves e ele já traz aqui as teclas que a gente tem disponíveis para interagir, né? Quando a gente quer, por exemplo, digitar uma tecla, a gente usa o Type e coloca a tecla que a gente quer digitar entre chaves, né? Então, por exemplo, se você quer digitar um Enter, ele já traz aqui. West, Home, Backspace. Então, isso ajuda também, porque às vezes a gente não tem certeza se uma determinada tecla ou um determinado atalho é suportado ali pelo Cypress, né? E esse plugin nos ajuda a confirmar isso, né? E também para não ter que ficar lembrando também de todas as teclas que a gente pode usar ou não. A gente só dá um Ctrl Espaço e ele já traz ali as nossas opções. Legal? E, por último, os plugins que eu uso são estes sete, tá? Tem alguns outros plugins ali, mas que não estão diretamente relacionados ao Cypress. Na verdade, tem um aqui que eu acabei não colocando, que é o Inteli. Visual Studio A Inteli Code. Que eu vou deixar o link para vocês também. Que traz essa funcionalidade aqui, ó. Que é basicamente analisando com o tempo quais são os comandos mais utilizados. E trazer esses comandos no topo com uma estrelinha. Então, ele usa ali algumas técnicas com inteligência artificial e machine learning. Para ir aprendendo como a gente usa, quais comandos que a gente mais utiliza. E trazer esses comandos ali no topo da lista. Então, é bem interessante também essa extensão aqui. Porque ele, enfim, né? Ele nos ajuda aí também a priorizando quais os comandos que a gente mais usa no dia a dia. E trazendo eles em primeiro ali na fila. Só, se eu não me engano, ele usa isso a nível de... Da linguagem, assim. Do próprio JavaScript. Não é tanto relacionado ao Cypress. Tá bom? E, por último, agora sim. É deixar aqui um material extra. Uma dica extra. Que são... Que é como criar snippets ali no Visual Studio Code. O RADI é bem relativamente simples. Você pode, por exemplo... Pô, tem aqui... Eu já aprendi sobre snippets. Eu quero criar o meu próprio snippets. Um muito utilizado é desse trecho aqui, ó. Do Reference Types, tá? Como que eu posso fazer isso? Vou deixar aqui um Command Shift P. Vou procurar aqui por snippets. Tá? Aí ele vai mostrar aqui, ó. Preferences, Configure, User, Snippets. Vou dar um Enter. Aí eu vou selecionar pra qual linguagem eu quero configurar esses snippets. Como a gente tá trabalhando aqui com um JavaScript, eu vou selecionar o arquivo de JavaScript. E aqui dentro, ó. Eu vou ter já uma sintaxe pré-definida pra descrever aqui os meus snippets. Então eu vou passar ali qual que vai ser o meu prefixo. E qual que vai ser o body aqui, né? Qual o trecho de código que ele vai adicionar sempre que eu usar esse snippet aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui o sideHalf, tá? Sempre que eu tiver em um arquivo JavaScript e eu digitar sideHalf, ele vai trazer aqui. Eu vou dar um tab e ele vai completar com o que eu tinha configurado aqui. Então, isso aqui é bacana também pra caso você tenha snippets, né? Trechos de código que você repete com uma certa frequência no seu dia a dia. É interessante saber esse recurso aqui de como criar snippets manualmente pra você poder criar aí os seus próprios snippets e facilitar o seu dia a dia de acordo com o seu contexto. Legal? Então, era isso que a gente tinha planejado aqui pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato do vídeo. Até um formato um pouquinho novo, comigo aparecendo aqui, interagindo mais com vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessas extensões e compartilhem aí. Caso vocês utilizem alguma outra extensão no dia a dia de vocês, compartilhem aí também. Que aí a galera que tá chegando e tá acompanhando esse vídeo também vai conhecer mais extensões ainda pra testar e ver se se adapta e se serve aí pro dia a dia de desenvolvimento usando Cypress ou outras ferramentas também. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.